Fala, galera! Vamos começar agora a resolver essas questões que você possivelmente já fez o simulado e que agora a gente vai começar a destrinchar, que estampo, que estão agora da EBSER. Vamos iniciar, então, nosso estudo falando da parte de legislação aplicada ao SUS que contempla sempre os concursos de maneira geral. Então, vamos ler essa primeira questão aí. De acordo, é muito importante fazer a leitura das questões, principalmente fazer uma leitura de entonação de algumas palavras-chave para que isso fique muito claro para a gente, principalmente com relação ao que é a voz de comando da questão. Algumas vezes a gente lê rápido a questão e fica meio preocupado. Ah, não sei exatamente o que a pergunta foi, qual a pergunta que teve. E algumas vezes você, por ansiedade, você acaba algumas vezes marcando alguma alternativa que você deixou até de ler. Você leu ali a primeira alternativa e saiu marcando. Não. Respira, calma e vamos ver aí. Então, vamos lá. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal. Pô, de cara, você tem que saber um pouco sobre a parte de Constituição. Tudo de Constituição? Não. A gente vai ver as questões, os artigos que são baseados em cima dos conceitos fundamentais ali da Constituição. E aí você tem que assinalar a alternativa que é incorreta. Então, vamos ler as cinco alternativas. Na letra B, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Na letra C, a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E a última alternativa é a Previdência Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também a Seguridade e Assistência Social. Bem, galera, agora o que a gente tem que fazer é dar uma olhada no que a Constituição fala para que a gente realmente tenha certeza dessas alternativas, qual que está certa e qual que está incorreta. Vamos lá? Bem, os artigos da Constituição, eles são cinco artigos. A gente tem que pegar a lei na íntegra, tentar vasculhar, entrar, acessar site, tentar verificar. Joga lá na internet, procura lá, isso faz parte dessa metodologia de você buscar a informação. Eu deixei aí um linkzinho, vai estar aí dentro da plataforma daqui a pouco. Depois você pode estar consultando esse link. E agora a gente vai ver com cada um desses artigos, o que esses artigos... Então o primeiro artigo que a gente vai verificar agora é o artigo 196. Então lá, está escrito Gente, quando eu pego um artigo, quando eu vou fazer uma questão, o cara que monta a questão, o cara tem que ter o cuidado, primeiro, de achar um tema daquela questão, ele tem que ser público, ele tem que ser publicizado. Então o cara vai pegar Y item daquela questão ali e vai formular ela. O que ele vai fazer? Ele vai trocar algumas palavras. Então você tem que realmente saber exatamente o que tem ali naquele determinado artigo. Então se você volta lá, isso aqui é o que está escrito exatamente na letra C. Vamos acompanhar? Aliás, saúde, direito de todos e dever do Estado. E aí, o que ele vai falar ali é exatamente aquilo que está lá na Constituição. Você vai verificar agora que as outras também seguem o mesmo padrão. Então o que é importante nesse momento? É que você faça a leitura desses artigos. É importante que você faça um resumo desses artigos. É importante que você monte, daqui a pouco, o mapa mental desses artigos. Para que você consiga fazer as revisões periódicas, para que isso incorpore exatamente na sua mente de como é que você vai fazer essa questão. Então vamos lá no artigo 197 agora. São de relevância pública as ações e serviços de saúde. Cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre essa regulamentação, fiscalização e controle. Pô, isso é exatamente o que está lá na letra D. Vou voltar aqui só para você também mais uma vez acompanhar. Olha, igualzinho o que está ali. Então você vê que o cara que montou a questão, ele está seguindo esse padrão. Então a gente vai ler todos os outros e a gente vai começar a verificar aonde estão esses trechos aí. Então o artigo 198, ele já não aparece na questão, mas ele já apareceu em diversas outras questões. Ele fala justamente das ações de como é que se organiza o SUS, que é através de uma rede regionalizada e hierarquizada. Então é importante verificar nesse artigo 198, que explica lá a descentralização com direção única em cada esfera de governo, quer dizer, município, no estado, atendimento integral com prioridade de atividades preventivas, sem prejuízo de serviços assistenciais e a participação da comunidade. Você verifica que esse artigo 198, ele é tão bem explorado que já existem vários materiais que fazem justamente isso. Olha um exemplo aí de um resumo que você pode estar fazendo. As diretrizes do SUS, essa questão já caiu várias vezes, que fala lá da descentralização com direção única, atendimento integral com prioridade de atividade preventiva, participação da comunidade e regionalização e hierarquização. Isso é algo que você tem que realmente estar fazendo e montando o seu resuminho aí. O restante do artigo 198, ele não vai tratar exatamente dessa questão. Na verdade, o que ele vai falar, basicamente, são os recursos de orçamento que são distribuídos, recolhidos ali, redirecionados para estados e municípios, a respeito do quanto que pode ser gasto em saúde em cada uma dessas esferas aí. Então, além disso aí, tem sempre um resuminho que eu vou mostrar isso aí, olha só. Aplicação do recurso, principalmente com essa emenda constitucional número 29 de 2000, que elenca ali que cada município, cada estado pode estar recebendo de arrecadação. Não faz parte dessa questão, mas aí a gente está olhando ele como um todo. A outra coisa também que tem são os outros parágrafos, quarto, quinto, sexto, eles vão falar, principalmente, dos processos de contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de indenia. Também não faz parte dessa questão nesse momento, mas ela está ali. Já o artigo 199, que a gente vai fechar exatamente isso aí. Você verifica lá, assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, uma empresa, a gente tem aí, Unimed, entre outras grandes empresas da área de saúde privada, elas podem prestar assistência à saúde. As instituições privadas podem participar de forma complementar. Eu faço um exame no meu laboratório, se o meu laboratório não tem o equipamento, eu posso terceirizar esse serviço, eu posso mandar para um outro parceiro, e esse parceiro vai fazer aquele processo para mim. Então, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às de sem fins lucrativos. E aí, a questão é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenção às instituições privadas com fins lucrativos, que é o que está escrito lá na alternativa B. É vedada ainda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo em alguns casos, e a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitam remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas, para fins de transplante, pesquisa e tratamento, entre outros ali. E, por último, o que compete no artigo 200? O Sistema Único de Saúde. Então, o que o SUS vai fazer? Ele vai controlar e fiscalizar procedimento, produto e substâncias de interesses à saúde. Você vê a Fiocruz, ela vai fazer a produção de vacina, participar da produção de medicamento, de equipamento de imunobiológico e hemoderivados, executar as ações de vigilância sanitária. Então, o SUS tem lá a sua equipe que vai fiscalizar um restaurante, vai fiscalizar a dengue, a sua casa, se tem foco lá de mosquito. Bem como a de saúde do trabalhador também faz esse processo de inspeção, ordenar a formação do recurso humano na área de saúde. Então, quem entra no SUS tem que estar permanentemente sendo capacitado, participar da formulação da política da execução das ações de saneamento básico, que é o que está lá na questão, na alternativa A. Incrementar em sua área de atuação de desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar a inspeção de alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, como bebidas e águas para o consumo humano, e participar do controle, fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias, produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e colaborar na proteção do meio ambiente nele, compreendido a do trabalho. Então, você verifica que todas essas alternativas apareceram na letra A, o que compete o SUS, o que é dado com relação às instituições privadas, o que tem lá a saúde, qual é o direito de todos. A única alternativa que não tinha a letra E, em momento algum, nesses cinco artigos, falou sobre previdência social. Não se falou sobre assegurar saúde, educação, moradia. Isso são leis separadas. Não vai estar tudo no mesmo local. Então, é importante que a gente consiga estar visualizando como é que foi essa construção dessa questão e o que teve cada alternativa para que, no final, a gente pudesse marcar essa alternativa A. vale a pena consultar todos esses materiais que são ofertados aí. Você tem que ler esse material e aí tente fazer o seu próprio resumo daquilo que é importante em cada um desses artigos. E aí você vai construindo o seu portfólio. Então, vamos para a próxima questão. Tchau.